Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar conduziu na tarde desta quarta-feira à Delegacia de Polícia Civil três jovens. Wesley Taborga Silva e David Correia Damasceno, sob a suspeita de estarem envolvidos com o tráfico de drogas. Os jovens foram detidos no bairro Beira Rio. Dois dos suspeitos foram localizados enquanto trafegavam em uma motocicleta. E durante revista pessoal foi encontrado com David Correia Damasceno, um invólucro de substância entorpecente, aparentemente maconha. Um outro envolvido, identificado apenas como Pedro, também estava com uma porção de droga. Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência de Pedro, onde encontraram Wesley Taborga Silva. Na casa, a polícia apreendeu mais droga. O entorpecente pesou 46,4 gramas. Dos três detidos, Wesley Taborga e David Correia foram autuados em flagrante delito por crime de tráfico de drogas.